Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. A Assembleia da República, constituída pelos representantes dos cidadãos, assume um importantíssimo papel na definição das políticas e no esclarecimento público daquelas que são as opções tomadas nos mais diversos planos, em especial no domínio das finanças públicas, onde o Orçamento do Estado reflete bem a importância da matéria. Começo esta minha intervenção manifestando o meu sincero desejo de que o debate sobre o Orçamento do Estado seja sério e responsável. Enquanto cidadão, e em especial como Ministro das Finanças, cabe-me garantir que o Orçamento do Estado é um instrumento para alcançar um conjunto de objetivos consagrados no programa do Governo. Engane-se quem ousar pensar que, enquanto Ministro das Finanças, não terei em consideração o bem-estar das famílias, o seu rendimento ou a capitalização das nossas empresas. Mas estas minhas preocupações, nossas preocupações, não são desprendidas da necessária consolidação das contas públicas e da necessidade de cumprirmos os nossos compromissos. Há pouco mais de um ano, as portuguesas e os portugueses decidiram que era tempo de virar a página. Que era tempo de recuperar os rendimentos das famílias e das empresas, através do alívio da carga fiscal e da melhoria das condições do mercado de trabalho. Que era tempo de capitalizar as empresas para que possam investir, criar emprego e ganhar robustez económica. Que era tempo de estabilizar o sistema financeiro, depois de tantos maus exemplos e das costas voltadas, para que se apoie definitivamente a economia e o investimento. Pois bem, o Orçamento do Estado para 2016 foi um dos primeiros passos para este desejo. E a proposta de Orçamento que o Governo apresentou para 2017, prossegue esse caminho, assente nos três eixos que acabei de referir. Desengane-se quem achar que conseguimos mudar tudo num ano ou em dois Orçamentos. Infelizmente não é assim. Mas posso assegurar-vos que é a nossa firme intenção manter o rumo que definimos e alcançar as metas no quadro da Legislatura. Para a recuperação da atividade e da confiança no futuro da economia e da sociedade portuguesas. Temos confiança nisso e o indicador de clima económico em franca recuperação desde que assumimos funções sustenta bem esta ideia. A proposta de Orçamento que apresentámos tem um conjunto de medidas que podemos agrupar em cinco grandes tópicos. Em primeiro lugar, temos consagrado as medidas que visam o rigor na execução da despesa pública. Nesse âmbito, é intensificado o exercício da revisão da despesa, já iniciado, com especial incidência nas áreas da saúde, da educação, das compras públicas e no setor empresarial do Estado. Isto não significa cortes. Significa uma gestão racional dos recursos, uma revisão dos contratos, uma centralização de procedimentos. Significa mais eficiência. Não posso deixar de referir que estimamos obter em 2017 um déficit de 1,6%. E este valor será o mais baixo da história democrática portuguesa, ou seja, dos últimos 42 anos. Em segundo lugar, temos medidas de apoio ao investimento e à criação de emprego. São particularmente relevantes as medidas fiscais do programa Capitalizar e do programa Semente. Mas também a implementação da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, o Startup Portugal. Numa terceira área, o orçamento consagra a estabilidade fiscal e promove o combate à evasão e à fraude fiscais. É certo que temos ouvido nos últimos dias inúmeras referências a uma reviravolta do sistema fiscal, a um significativo aumento de impostos. Mas não é por se repetirem tais considerações falsas que elas se tornam verdadeiras. O que temos verdadeiramente é uma redução dos impostos diretos e uma estabilização dos impostos indiretos. Esta é a política deste governo e a proposta que apresentámos assegura isso mesmo. No quarto domínio, visamos a melhoria da gestão dos recursos da administração pública. A recuperação do Simplex, agora Simplex+, é um dos exemplos mais visíveis com medidas que facilitam o relacionamento das famílias e das empresas com o Estado. No que respeita diretamente à administração pública, teremos finalmente um sistema de informação para gerir os nossos trabalhadores. É inconcebível termos uma gestão racional dos recursos humanos da administração pública e tomar decisões sobre os mesmos, sem os conhecermos nas mais diferentes dimensões. As alterações à requalificação enquadram-se neste domínio. Acabar com o estigma de ser funcional e o público, valorizar, não segmentar. Numa quinta área, porque o Orçamento de Estado é um instrumento especialmente estratégico, esta proposta assegura a prosseguição do Programa Nacional de Reformas. E falo em linha com três desafios do nosso país. Produtividade e competitividade, redução do endevidamento da economia e reforço da coesão e igualdade social. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a minha presença aqui hoje visa a discussão daquelas que são as opções de política económica. E por isso, permitam-me que aborde algumas questões específicas. A primeira não é nova e todas estas opções que eu vou referir estão analisadas em grande detalhe no relatório do Orçamento de Estado de 2017. A primeira não é nova e prende-se com a alteração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, isto é, o regresso às 35 horas. Entre o quarto trimestre de 2011 e o quarto trimestre de 2015, tivemos uma redução de 9,5% do emprego nas administrações públicas, sendo que 70% deste valor foi na administração central. Esta diminuição verificou-se em especial ainda antes da imposição das 40 horas como horário normal de trabalho no final de 2013. Curiosamente, após a mudança para as 40 horas, assistimos a um aumento das horas suplementares. Mais, registámos um maior absentismo no caso de algumas carreiras. Com a recente decisão das senhoras e dos senhores deputados do regresso ao período normal de trabalho para as 35 horas, verificámos a possibilidade de acomodar internamente em cada serviço as necessidades, seja por ganhos de produtividade, por reorganização de equipas ou por motivação. No caso particular da saúde, nesse sim, prevê-se um acréscimo de 19 milhões de euros com esta alteração. Esse valor é, portanto, acomodável no orçamento da despesa com saúde, do pessoal com saúde. Relembro que destas medidas de política adotadas nos últimos 4 anos, não há no Ministério das Finanças um único número. Um único número. A discussão que deveríamos estar a ter aqui hoje é como implementamos políticas que coloquem o país a crescer de forma estrutural. Muitas destas medidas estão no Programa Nacional de Reformas. O futuro do país depende das políticas que adotarmos hoje. Agarrados ao passado, ficam os velhos do rosteiro. Na Europa, estas políticas estão enquadradas no Pacto de Estabilidade e Crescimento, que está atualmente em discussão. Na discussão do Orçamento de Estado de 2017, seria muito importante saber a opinião da Assembleia da República e dos senhores e senhoras deputadas da COFMA sobre estas questões. O Governo deu o seu contributo no relatório do Orçamento de Estado, onde demonstra a miopia metodológica do cálculo do ajustamento estrutural no contexto de reformas. Uma política sobre as qualificações dos trabalhadores que reduza em dois pontos percentuais a porcentagem de trabalhadores com baixas qualificações no nosso mercado de trabalho aumentará o produto potencial português. Primeiro, mais timidamente, depois de forma sustentada, no longo prazo, até 1,6%. Contudo, a implementação desta medida requer investimento público e é necessário financiar esta e outras medidas. Dado que estes custos agravariam o déficit, a Comissão Europeia exigiria medidas orçamentais adicionais. Se estas medidas tomassem a forma de um aumento de imposto, este reduziria a atividade económica. O produto potencial estimado cresceria menos, uma diferença que poderia ser muito substantiva. Em que é que ficamos? Acreditamos nas medidas que tomamos e no seu impacto económico e orçamental no futuro, mas as contradições e miopia económica não ficam pelo produto potencial. No caso da reforma ser entendida como estrutural e não serem tomadas medidas orçamentais adicionais, o ajustamento estrutural-orçamental acumulado em 3 anos ascenderia a 0,8 pontos percentuais do PIB. Contudo, se tivermos que tomar medidas adicionais de consolidação para financiar estas reformas, ao fim de 3 anos, esse impacto é negativo e numa décima. O Governo tem-se batido em Bruxelas por uma revisão destes pressupostos. É sobre isto que gostaríamos de ouvir a opinião do Parlamento. Estes dados estão todos no relatório do Orçamento de Estado, são muitos números. Pela primeira vez se eleva, nesse sentido, a discussão e é muito importante conhecer o impacto, a posição do Parlamento nesta matéria. É necessário entender o que é um orçamento com políticas invariantes. Mas mais importante é perceber os custos e os benefícios das políticas variantes. A Europa, neste sentido, está refém de si própria. A miopia política de uns poucos adia, num certo sentido, o futuro de milhões. Mas há outra matéria que é importante discutir em termos orçamentais e para a qual também há muitos números no relatório do Orçamento de Estado. Com as alterações ao Código do IRS de 2014, assistiu-se a um agravar das desigualdades sociais. Os benefícios do coaciente familiar e do alargamento das deduções à coleta foram dirigidos maioritariamente para os agregados familiares com os 10% de rendimentos mais elevados. Estes receberam cerca de 40% dos benefícios da alteração fiscal do Governo PSD-CDS. As alterações introduzidas por este Governo, nomeadamente a eliminação do coaciente familiar por contrapartida do aumento das deduções fixas por dependente e da reposição de um regime de divisão do total do rendimento pelo número de sujeitos passivos do agregado, repõe alguma equidade na distribuição do rendimento. A eliminação da sobretaxa, altamente regressiva e, portanto, contrária aos princípios constitucionais que nos regem, contribuirá não só para repor a equidade fiscal, mas também para aliviar a carga fiscal. Estas medidas contribuem para uma economia em crescimento e mais justa. A economia em 2016 mantém os sinais de recuperação e aceleração visíveis desde o início do ano. É fácil reconhecer que a situação económica e financeira permanece frágil, mas a evolução registrada desde dezembro de 2015 é hoje comumente assinalada por todas as instituições internacionais. Alguns indicadores essenciais podem neste contexto ser analisados. O clima económico, medido pelo INE através dos indicadores de confiança dos consumidores, dos empresários dos serviços, comércio, indústria e construção, está em crescimento e, depois de uma forte queda no último trimestre de 2015, onde perdeu metade do seu valor, já recuperou completamente. A confiança está a aumentar em Portugal. Os indicadores de atividade seguem o mesmo sentido. Uma melhoria generalizada. O indicador coincidente do Banco de Portugal apresenta uma melhoria ao longo de todo o terceiro trimestre. Esta melhoria é visível na recuperação das exportações de bens. Depois de vários meses a cair, o indicador das exportações para fora da União Europeia tem uma variação positiva. As exportações de bens e serviços estão a bater recordes. Sustentadas na atividade do turismo, uma atividade económica que já esbate a sazonalidade com a disponibilização de uma mais variada oferta turística. As importações, em particular de bens de investimento, estão a crescer de forma acentuada. Não há neste domínio crescimento sem importações. O investimento privado tem vindo a mostrar um dinamismo que não teve na segunda metade de 2015. O investimento em bens de equipamento e material de transporte está a crescer face ao final de 2015, depois de quedas no final do ano passado. O mercado de trabalho destaca-se nesta evolução positiva. Uma redução do desemprego mais forte do que a que se observou no início da recuperação económica. Uma redução da duração do desemprego, o maior flagelo de quem está desempregado. O número de desempregados há mais de 12 meses caiu 14% no primeiro semestre de 2016. Uma redução superior à do desemprego total. O emprego está também a crescer. O emprego assalariado, medido pelo número de trabalhadores com contribuições para a segurança social, cresce mais de 3%. O salário médio cresce acima de 1%. Nos últimos meses, as contribuições para a segurança social crescem acima de 5%. Este é um verdadeiro aumento do rendimento para os trabalhadores portugueses. Felizmente, para cada vez mais portugueses conseguem um emprego. Finalmente, após 5 anos de redução continuada, a população ativa está a aumentar. Finalmente, o desemprego cai porque aumenta o emprego, não porque há portugueses que desistem do mercado de trabalho ou porque saem do país. A execução orçamental de 2016 é a mais escrutinada dos últimos anos. Mês após mês, trimestre após trimestre, números e mais números. Aqueles que agora dizem que têm falta de dados, têm feito o diabo a 7 para o chamar. Pronunciam planos B, novas medidas, derrapagens e deslizes. Aparentemente, fizeram-no, pasmo-se, sem números. Ainda ontem, tivemos acesso a mais um mês de execução, o de setembro, e temos os dados do primeiro semestre em contabilidade nacional. Tudo isto, senhores deputados, são números. Os dados oficiais do INE sobre o déficit demonstram que este governo nada tem a esconder. No primeiro semestre do ano, o INE estimou que o déficit das finanças públicas desceu para 2,8% do PIB, quando em 2015 era de 4,6%. São menos 1,8 pontos percentuais. A melhoria do déficit em 2016, no primeiro semestre, é de 1.542 milhões de euros. Uma melhoria superior àquela que está prevista para o conjunto do ano, que é cerca de 1.300 milhões de euros. Não estamos a esconder nada, senhores deputados. O déficit apresenta uma trajetória decrescente, passando de 3% no primeiro trimestre para 2,5% no segundo. Se os senhores deputados leram o relatório do Orçamento de Estado, com atenção, certamente repararam que os déficits trimestrais têm um perfil sazonal de redução ao longo do ano. Assim, não os surpreenderá que o próximo número seja bem inferior a 2,5%. Aliás, a execução acumulada até ao final do terceiro trimestre já é o primeiro sinal das boas notícias que aí vêm para o país. Se dúvidas houvesse que o diabo é uma ficção, elas irão mais uma vez ficar dissipadas. Até setembro, observa-se uma melhoria da generalidade dos indicadores orçamentais. Face a agosto, o déficit das administrações públicas melhorou 1.066 milhões de euros. O saldo primário tem um excedente superior a 3.000 milhões de euros, traduzindo-se numa melhoria de 657 milhões face a 2015. Não podemos dizer que haja falta de números. Há é falta de números que agradem à oposição. Permitam-me que tenha agora uma palavra para a discussão em torno dos dados. O relatório do Orçamento de Estado de 2017 apresenta as contas públicas em contabilidade nacional nas suas diferentes vertentes. Receita, despesa, saldo, ajustamento estrutural, dívida, execução em 2016, previsão para 2017. Apresenta também todas as contas para 2017, em contabilidade pública, programa orçamental a programa orçamental, com bastante detalhe. Todos ficamos a saber onde se propõe o Governo utilizar os fundos públicos disponíveis, na verdade, aquilo que estamos a aprovar na Assembleia da República. A opção por divulgar os dados para a execução orçamental apenas em contas nacionais pode ser discutível, mas teve como único propósito melhorar a clareza da exposição do exercício orçamental. Por outro lado, alargamos a discussão no relatório do Orçamento de Estado a temas estruturantes das contas públicas e das políticas públicas portuguesas de uma forma que não era feita anteriormente. Ou seja, há mais dados estes anos sobre a execução orçamental do que nos anos anteriores. Por exemplo, todos os que escreveram e falaram sobre as contas públicas em contabilidade pública podem perceber agora os fatores de sazonalidade, de variação entre trimestres do ano, da evolução das receitas e das despesas. Afinal, há números. Eles não são é usados como devem ser. Sr. Ministro, e para terminar? Estou a terminar, Sra. Presidente. Espero, neste sentido, que o relatório do Orçamento de Estado seja útil para a discussão. Na elaboração do Orçamento de Estado, não esquecemos o quadro legal em vigor. O relatório submetido cumpre todas as normas legais em vigor. Mas o Governo já se comprometeu, assim que a informação solicitada pelos partidos parlamentares, bem como pela OTAO, estiver disponível, será entregue no Parlamento e solicitamos, como já o fizemos, a marcação de uma reunião específica para a analisar. Gostaria de prestar ainda os seguintes comentários adicionais para terminar. Muito rapidamente, Sr. Ministro. A receita fiscal por imposto para 2017 sempre esteve disponível no mapa 1 do Orçamento de Estado na ótica da contabilidade pública. Adicionalmente, a desagregação por receita fiscal por imposto consta já dos elementos fornecidos ao Parlamento através de um elemento adicional enviado ontem e que desagrega um mapa já contido no relatório original em contas nacionais. Esta desagregação da receita é um elemento que acrescenta informação à informação tradicionalmente prestada. Os quadros apresentados na presente versão do Orçamento de Estado para 2017 contêm os dados comparáveis relevantes para a sua apreciação. Através deles é possível avaliar as prioridades e a natureza da política orçamental em termos setoriais. No quadro dos trabalhos da Unidade de Missão de Implementação da Nova Léo, terá que ser aperfeiçoado o mecanismo de projeção da execução orçamental por programa orçamental, por forma a que no Orçamento de Estado para 2019 seja assegurado que o cumprimento da Léo não é apenas formal, mas é feito de forma fiável. Sr. Ministro, tem mesmo de terminar em 30 segundos, por favor. Independentemente da concessão do Governo sobre a exigência da qualidade da informação a incluir no relatório, e como já referi anteriormente, o Governo está sempre disponível para fornecer ao Parlamento informação adicional que seja solicitada. O diálogo que temos vindo a construir interno e externamente é um diálogo para continuar. O processo orçamental na Assembleia da República é parte desse diálogo. Contará certamente com a participação e com os contributos do Governo na procura das melhores e mais sustentáveis soluções para os desafios do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.